Já é possível ver o fim da pandemia de covid no horizonte, mas ele ainda está longe. Foi o que afirmou nesta quinta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Uma das perguntas mais frequentes que fazem é, em que pé estamos? A pandemia acabou? Em nossas reuniões com a imprensa nas últimas duas semanas, eu disse que a pandemia não acabou, mas o fim já pode ser visto. E isso é verdade. Agora, não é porque podemos ver o fim, que estamos no final. Sim, estamos em uma posição significativamente melhor do que nunca. Segundo o chefe da Agência de Saúde da ONU, o número de mortes registradas a cada semana no mundo continua a cair, e representa não mais do que 10% do que foi o pico em janeiro de 2021. Questionado sobre a situação com a varíola dos macacos, Tedros disse que os números seguem em declínio, destacando que pelo menos 105 países e territórios registraram casos da doença, com 23 mortes confirmadas. Para o especialista em saúde pública, ainda não é a hora de assumir que as tendências vão se manter, e este é o momento de continuar fazendo o que funciona.